Hoje vou mostrar para vocês como reciclar latinhas, deixando lindas. Aqui eu coloquei as carinhas dos smile e nós vamos precisar como material de... Para pintar as latas eu utilizei uma pinta spray, que vocês utilizam qualquer tipo que pegue em todo o material. Esta eu não sei se vocês vão encontrar a mesma marca, que é decô, bricô, mas vocês utilizam o que vocês tiverem. Também utilizei o verniz nas latas depois de seco para ficar mais seguro, que também é o verniz spray. E para esta parte eu usei chania, que vocês encontram nos magasins de material para artesanato, tinta amarelo, azul, branco e preto, que é tinta que eu utilizei, tinta para artesanato, e depois vocês envernizam para ficar mais seguro. E usei a cola universal, como eu não tenho mais a B7000, eu utilizei a universal, mas vocês usam o que vocês tiverem, que cole bem a chania. E que fica assim. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL